Todas as Garotas em Mim, a nova série bíblica contemporânea da Record tá vindo aí, vai substituir Reis no horário e no vídeo de hoje vamos fazer uma análise das três chamadas que a Record já lançou. Quando ela lançou a primeira, não deu pra gente fazer aqui uma análise nem nada, tinha muita coisa sobre Reis saindo, mas agora que a gente tem três chamadas, vamos fazer aí uma análise e ver o que a gente pode esperar dessa nova série da Record, novidade vindo aí. Mas assim, se você não sabe do que se trata Todas as Garotas em Mim, a gente já falou bastante dela aqui no canal, mas assim, bem por cima, basicamente é uma série que se passa nos dias atuais, a protagonista é uma menina de 17 anos chamada Mirella, que é uma digital influencer, só que a visão dela, a visão de mundo dela tá um tanto quanto equivocada, como ela enxerga o mundo, o que é prioridade, o que vale a pena, e ao mesmo tempo ela tem diversos problemas que ela acha que é coisa dela, exclusiva dela. Então a avó dela começa a contar histórias pra ela, e ela começa a se identificar com as mulheres dessas histórias, e por acaso, essas histórias são histórias bíblicas, uma história de Ruth, uma história de Dalila, e vai ser nesses momentos que essas cenas bíblicas vão entrar na série. Só que como se trata da imaginação da menina, e ela não tem muito conhecimento das épocas antigas e tal, então ela começa a imaginar aquelas histórias antigas do jeito dela. Então, o que tem que se passar nos tempos bíblicos, ela imagina um figurino, por exemplo, dos anos 40, dos anos 30, porque aquela é a referência dela de épocas antigas. No primeiro teaser que a emissora liberou, a gente já consegue ver um pouquinho disso, vamos dar uma olhada. Como ela é rapidinha, dá pra gente ver por aqui mesmo. E aí, confirmado, tá junho. Esse é um teaser rápido, mas que apresenta aí o conceito, a ideia principal da série, que é essa protagonista se enxergando em várias outras mulheres, mulheres do passado, porque é a ideia da série, que o tempo passa, mas os problemas da mulher, as questões, o dilema do ser humano em geral. Mas nesse caso aqui, com foco na mulher, os problemas são os mesmos. Que é uma coisa muito adolescente, muitas vezes o jovem pensa que o que ele tá passando, o que ele tá vivendo, ninguém entende, porque ninguém viveu. E o que a série vai mostrar é essa jornada aí de autoconhecimento, e também entendimento da Mirella, que é a protagonista, como pessoa achando seu lugar no mundo. Uma chamada bem bonita, colorida, e aí a gente vê aqui que todas essas versões dela aqui, que ela vai se imaginar, nenhuma tem um figurino realmente bíblico, porque aí é aquilo que eu falei pra vocês. Ela pode até se imaginar na história que a avó dela vai estar contando, num tempo bíblico, mas como ela não tem aí uma bagagem, não tem esse conhecimento, então ela imagina que são roupas aí dos anos 50, nos 20, então por isso que a gente não tem nada bíblico aqui. Tô vendo aqui, gostei também desses grafismos, desses emojis, todos esses efeitos passando na tela, porque ela é uma digital influência, então tem tudo a ver. Gostei bastante desse primeiro teaser aqui, e ele também confirmando aí a sigla Tajem, né, porque esse nome dessa série é muito grande, então vamos falar Tajem, que tá ótimo, a própria Record aí aceita. A segunda chamada da série já é focada em outro aspecto da protagonista, Mirella, que é o uso da tecnologia pra fazer essa vida, vamos dizer, uma vida de mentiras, e que ela usa da tecnologia pra superar os seus problemas. Então ela tem uma encheção de saco aqui dos pais, então ela que tá sempre ali com o celular, videochamada, aperta ali, troca o fundo, fala, não, tô aqui num carro, não, tô aqui numa caminhada. Então mostra como essa menina não é nada resolvida em suas questões. E sendo digital influencer, como a tecnologia invadiu a vida dela, é esse ponto dela ter que usar da tecnologia pra ser pras pessoas o que ela acha necessário naquele momento. Apesar de ter aqui interações entre os personagens, entre os atores, eu não sei se são realmente cenas da série, ou se são sequências aí só inspiradas no que a série tem, e que foram gravadas exclusivas pra essa chamada, não dá pra saber com certeza. Assim como na chamada anterior, aqui também não tem nenhum elemento que remeta ao aspecto bíblico, mas o que eu achei estranho foi esse figurino da Mirella aqui, que realmente eu não vejo isso daqui sendo usado numa adolescente, numa jovem aí dos dias atuais. Mas a gente tá falando de uma chamada, né, vamos esperar, né, talvez isso se justifique, mas realmente isso daqui tá estranho. Porque não tô falando do figurino que ela se imagina, né, é realmente o que ela usa no seu dia a dia aqui. Essa chamada também deixa bem claro que vamos ter essa linguagem aí toda jovem, de tecnologia, das redes sociais, o que confirma também que o público que a Record quer alcançar com essa série é o público mais jovem, é o público adolescente, principalmente o público feminino. Porque de certa forma essa série aqui atende a uma demanda da igreja da Cristiane Cardoso, que é evangelizar os jovens. Eu só acho curioso que é um foco feminino. Será que mais à frente ela tem um outro projeto aí para o público jovem masculino? Porque certamente ela quer evangelizar a todos, né? Mas eu tô gostando de todos esses elementos gráficos, visuais aqui, que a série tá mostrando nessas chamadas. Vamos ver agora o último teaser, a última chamada da série. Esse último teaser volta a ser a protagonista Mirella conversando com o público, com a câmera, e atrás os diferentes cenários vão rodando. A maior diferença aqui é realmente esse aspecto visual aí dos cenários, porque ela basicamente tá dizendo o que a gente já sabe, que ela tem ali uma vida, entre aspas, perfeita para os seus seguidores, de fama, de likes, mas que é cheia de problemas na vida real. Ela também deixa clara aqui uma certa arrogância da personagem, que certamente vai ser trabalhada ao decorrer da trama, da história, numa jornada aí de transformação, de reconhecimento, de humildade, conforme ela vai se relacionando ali com a sua avó, e com essas histórias bíblicas que a sua avó vai lhe contar. E esse, inclusive, é a primeira aparição aqui de elementos bíblicos. A gente tem praticamente dois cenários aqui, que são duas cidades dos tempos bíblicos. A gente já tem de confirmado a história de Sansão e a história de Ruth. Talvez sejam até as únicas duas histórias bíblicas dessas duas primeiras temporadas, que é uma leva só, uma leva de episódios, dividida em duas temporadas, que vai ser exibida de junho a julho. Tem também ali, em determinado momento, um cenário num rochedo, que tem alguns arbustos ali, mas não dá pra saber se é contemporâneo ou se é bíblico. Se eu não me engano, é bíblico, porque a gente já viu aí umas fotos de bastidores, que tinham alguns soldados, pareciam soldados filisteus. E o restante são cenários aí contemporâneos, né? Lembrando que ela é uma moradora de Florianópolis e de classe alta. Mais uma vez, gente, eu tô gostando muito desse visual, dessas inserções visuais relacionadas às redes sociais, à internet, junto até com esses temas e também com esses cenários bíblicos. Eu realmente tô bastante animado pra série. Eu sei que essa série não é voltada pra mim, não é... Eu não sou o público dessa série, o público-alvo. Mas a gente aqui é apaixonado pelas produções bíblicas da Record, então, sendo essa daqui uma que também vai ali mesclar com os tempos bíblicos, a gente certamente vai estar aqui assistindo cada minuto dessa série e vamos falar muito sobre ela. Então, se você gostou desse vídeo aqui, então já se inscreva no canal, ative o sininho pra você não perder tudo que a gente for falar sobre essa série. Assim como em Reis, pretendo fazer uma live e assistindo o primeiro episódio, então pra você não perder nada disso, se inscreva no canal. Se você gostou, deixa o seu like, é muito importante, ajuda a gente. Você também pode agradecer por esse vídeo no botão Valeu Demais, que o YouTube tá disponibilizando aqui. Tem alguns benefícios que você ganha com isso, que estão ali embaixo nas diretrizes do canal. E a ideia desse vídeo aqui foi das apoiadoras do canal, a Fianaya e a Inair Enes, que escolheram o tema desse vídeo. Você também pode me ajudar a fazer aqui o canal, apoiando a partir de apenas R$ 2,99. Tô deixando aqui na tela esses outros dois vídeos pra você ficar mais um pouquinho com a gente. Te vejo no próximo vídeo e Shalom!